Caminhão de assalão, valeu vai deixar Aleluia, lereu, é vezinha de sambar Boiado, paguei, me ensino espiado Com os olhos de creme Vê se a cadeia vai, ou já tá lá E aí, e aí Vai em pé, vai em pé, vai em pé 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 Boiado, boiado, boiado Os corbas sãoestes, com os corpos reta Os corpos reta caigo Os corpos ferramentas e enso na Silva Os corpos ferramentas Vivalu Poupa' É eu só instruction, je não sei, sei o que é que só goof Women, We For Again ちょi umcent à frente Fui te arrastou, te nao Eat No Ling altitude No cuido é que eu tô commencer Liberação Mata no mal O tiro que arrastou Não vem para o mal Que legal Só entra no fim de liberação E vira essa bativeira Vem da madeira Bola com a tabueira Abre da estripeira E vira essa bativeira Vem da madeira Vem da madeira Vai levantar a poeira Abre da estripeira O terra santo é assim Suíde, suíde Pra você e pra mim Sinta no corpo a razão existir O sonho que não sou eu não quero ficar Olha lá O terra santo é assim Suíde, suíde pra você e pra mim Sinta no corpo a razão Olha lá O tiro que é razão O coração é assim E vira essa bativeira Ilegal Só entra no fim de liberação O coração é assim Que legal Só entra no fim de liberação Todinho do dia soube, mめ donné que mal É joie que O sumo do fogo Está sorrita mais do céu Barrera-barrera beijada La mal A mada da lada da bebe Se tá choca da mieta Que aseta a mieta